GAMI BÉ GAMI 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 BÉ Fecha a tensão na dança Assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca Pule com toda força e passa Com a boca ou som da festa pop Eu sou o GAMI BÉ Meu nome é GAMI BÉ Sou colorido e divertido Eu sou o GAMI BÉ GAMI GAMI BÉ GAMI 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 BÉ Eu canto, danço e me balance Eu sou o GAMI BÉ Olá baixa meu amigo Alba, meu teu amigo Alba, meu teu amigo Vem tentar comigo Alba, meu teu amigo Alba, meu teu amigo Alba, meu teu amigo Vem tentar comigo GAMI 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 BÉ Gummy, 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 gummy bear Balance com as gummy danças, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Por suzo, vento, gummy, ame, dança, rock, pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o gummy bear, meu nome é gummy bear Sou colorido e divertido, eu sou o gummy bear A meu gummy bear, gummy, gummy bear Eu canto, danço e me balanço, sou o gummy bear Eu sou o gummy bear, meu nome é gummy bear Sou colorido e divertido, eu sou o gummy bear A meu gummy bear, gummy, gummy bear Eu canto, danço e me balanço, sou o gummy bear Eu sou o gummy bear, meu nome é gummy bear Superwoman, a gente vê tudo isso, Gamibe Amém, Gamibe, Gami, Gamibe Eu canto, não sim, não sim, só Gamibe Oh, oh, oh Pessa, pop Pessa, pop Oh, oh, oh Pessa, pop Oh, 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 oh Oh, oh, oh